Começando mais um momento especial para a gente aqui do Direção Concursos, que é a entrevista com os nossos alunos aprovados. Eu costumo brincar que essa é a cereja do bolo, é o fim da linha para muitos candidatos. Não o fim da linha, vai ter que trabalhar ainda, mas pelo menos do mundo dos concursos, é aquele momento que coroa a aprovação e o sucesso de algum candidato, de algum aluno nosso, por meio de uma conquista especial. E hoje o nosso entrevistado vai ser o Leonardo Matheus. Ele foi aprovado no concurso do TCE de Goiás e ele já está ali na tela para conversar com a gente, mostrar aquilo que foi importante na trajetória dele. Então, primeiramente, parabéns, Leonardo, é um prazer estar aqui com você, te entrevistando. Eu sempre acho assim, eu faço questão de, sempre que me chamam, me convocam aqui para essas entrevistas, eu faço questão de vir, porque eu sei que é um momento muito importante para os alunos. Eu, quando estudava, eu ficava pensando assim, pô, será que um dia eu vou ser entrevistado? O que eu vou falar? Será que eu vou falar alguma besteira? Mas, enfim, é um negócio importante. Então, parabéns pela sua aprovação, eu acho que você merece toda a honra, toda a glória de colher os frutos do seu esforço. E eu queria que você começasse se apresentando, falando aí, obviamente, seu nome, onde é que você nasceu, falar um pouquinho de quem é o Leonardo, assim, e falar que você foi aprovado no concurso do TCE de Goiás para o cargo de auditor, né, na área jurídica, é isso, em quinto lugar, né. Não é muito fácil, né, ser aprovado, então, queria que você começasse a contar um pouquinho da sua história, quem é o Leonardo? Primeiramente, boa noite, professor Marcel, boa noite, pessoal do direção, boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu estou um pouco nervoso de estar aqui, mas, ao mesmo tempo, muito honrado e agradecido pelo convite, porque, como bem pontuou o professor Marcel, quando a gente está nessa jornada de concurso, é muito importante a gente ouvir pessoas que estão trilhando esse caminho ou que já trilharam, porque a gente meio que tem uma esperança. e, embora a gente tenha essa vida de concurso, porque a gente, às vezes, está com muita amizade, em cursinho, em grupos de artista, no Telegram, às vezes, a jornada está aprovada no concurso, porque é um pouco solitária, e, às vezes, a gente passa por decepções, por reprovações, né, muitas reprovações, eu passei por muita reprovação, e, às vezes, a gente vai ficando desanimado, estimulado, e é bom a gente ouvir pessoas que realmente passaram pelo que nós passamos e que conseguiram. Realmente, a gente pode conseguir. E a primeira coisa que eu queria dizer, que eu posso dizer, é que pode parecer que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, mas vai. De uma forma ou de outra, vai. A gente fizer a nossa parte, principalmente. Mas eu me chamo Leonardo Leitreiros, fui aprovado recentemente em quinto lugar, no cargo de Auditor de Controle Externo da Especialidade Jurídica, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Sou de Fortaleza, Ceará, e moro em Goiânia há um ano e meio, desde março de 2003, pois eu vim também assumir um concurso aqui, em Goiânia, por cargo de analista de gestão governamental, no Estado de Goiás. E foi o meu primeiro cargo público, embora eu estude para concursos desde início, final de 2017, começo de 2018, ainda na faculdade, estou formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, e ainda na faculdade comecei a estudar para concursos. os intempéries aconteceram na minha vida, e é aquela coisa, no nosso país a gente aprende muitas coisas, né? Uma delas é que é bom ter seu caso a própria, e outra é que, se você é pobre e não tem nada, um dos caminhos para melhorar de vida é o concurso público. E, nesse caso, eu comecei a estudar para o concurso de TRT, eu não sei se vocês não lembram, mas tem um aluno de concurso de TRT em 2017, principalmente em 2018, e, como eu estava me formando ainda, eu estava no oitavo semestre, e eu comecei a estudar. Fiz concurso para o TRT do Ceará, foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, em setembro de 2017, não passei, passei nem perto da porta. Fiz concurso para a TRT do Rio Grande do Norte, também não fui aprovado, e aí eu fiz concurso para o TRT de Pernambuco. Fui aprovado, porém, numa posição não muito interessante, foi aprovado em 136, para a série de fundos diários da área de administrativa, porém, eu já vou logo dar um pulo para 2023. Fui nomeado para esse concurso em junho de 2023, 300 e 3 me chamaram, ou seja, não desconsiderem que eu se cadastro de revés, é uma aprovação de qualquer forma, e um dia pode vir aí. E eu mudei de foco ao longo de todos esses anos, e eu acredito que isso pode ter, ao mesmo tempo que me ajudou a formar uma base em várias matérias, ter contribuído para, eventualmente, eu ter demorado em algum aspecto a assumir um concurso público. Pois, veio CRTs, depois de 2019 eu fiz alguns concursos de área de administrativa, porque eram os editais que estavam saindo, e aí em 2020 veio a pandemia, e ferrou com todo mundo. E aí foi em 2020 para 2021 que eu descobri a área de controle. E desde essa época eu comecei a aportar especificamente em concursos da área de controle. Fiz PCDF em 2021, fui matacado, foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Eu tenho um olho na vaga, eu não sei se você, obviamente o professor Natal conhece o olho na vaga, e o meu RAM é que ele não é assim, e ele nem é assim. Ele é assim, e o que faz ele ficar assim, especialmente no meu decisivo assim, conta CDF de 2021. Foi péssimo, 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 péssimo. E foi a primeira prova de controle que eu fiz efetivamente. Só que logo em seguida, teve o concurso da área de administrativa Ciará, e aí teve a especialidade de controle interno para análise do legislativo. E como eu já vim estudando no PCDF, eu vou fazer eleitado. Um dos primeiros concursos que teve no Ciará, depois do início da pandemia, e eu fui aprovado em sétimo lugar, deu certo. Eram cinco vagas, eu fiquei em sétimo lugar, e foi outro concurso que a aprovação veio em 2021, e em março de 2023, eu fui nomeado. Esse era o TCE? Porém, como eu já estava aqui... Leonardo, esse era o TCE do Ceará? Não, esse foi o da Assembleia Legislativa. Ah, da Câmara Legislativa. Aí, foi para análise da legislativa. Isso. Aí, teve para várias especialidades, e aí, inicialmente, eu pensei fazer para especialidades jurídicas, porque eu sou formado em Direito, porém, como eu já estava estudando para controle interno, e a área de controle era uma área que eu já estava gostando, eu fiz para especialidades de controle interno. E aí, eu passei em sétimo lugar, e dois anos depois, eu fui nomeado. Porém, como eu já tinha vindo para a Goiânia, eu assumi esse concurso, que eu fiz em 2022, eu optei por não assumir. Entendi. Só te falando, só comentar contigo, às vezes a gente leva uma pancada dessas, eu, no concurso do TCU 2008, a minha pior nota foi em AFO. Foi a pior nota. Eu tirei, assim, uma nota ridícula. E, dali em diante, eu resolvi estudar essa matéria, que eu falei, pô, eu preciso aprender isso para passar. E o resto é história. Eu fui parar no Senado, como consultor, justamente nessa área. Mas, às vezes, a gente levar uma pancada assim, não que isso seja bom, não é. Eu estava vendo um vídeo do Romário esse final de semana, que ele fala o seguinte, que, ah, essa conversa de aprender com a derrota, na derrota você não aprende nada, você só fica triste. Mas, brincadeira, a gente aprende, sim. A gente aprende, principalmente, os pontos em que você, às vezes, errou ali, ou não fez certo, você tira aquilo como uma lição, e você vê que o teu caso é um exemplo disso. Você foi mal no Tribunal de Contas, no TCDF, e aquilo não foi o fim do mundo. Eu acho que a gente precisa deixar isso sempre claro. é óbvio que, quando você não passa num concurso, você não fica feliz, mas você tem que continuar. Acho que a grande lição que a gente tira de todas essas entrevistas é que a gente sempre vê, olha, em determinado momento eu levei uma pancada aqui, mas a minha vida continua por causa disso. ninguém vai morrer porque não passou num concurso. Às vezes, não era o teu momento. E aí você continua estudando, e depois desse da Assembleia Legislativa, aí já foi o Tribunal de Contas aí de Goiás? Ou teve o... Não, aí... Teve o que você assumiu, né? Foi. Ao longo de todos esses anos, eu fiz muito concurso. Só no olho da vaga, eu tenho 36 notas cadastradas. Porém, tem concurso que eu fiz, eu nem coloquei lá no olho da vaga porque eu fiquei saindo de um gabarito. Mas, para além de todos, como vem a Alcalde falar, eu tive ao total 14 aprovações, incluindo os pedatos de reserva, que foram 12. E aí a primeira aprovação dentro das vagas foi exatamente para o Carlos do Atomente, que é para a lista de gestão governamental em Goiás. Ele também tinha várias especialidades, como entrega sobre a administrativa do Ceará. E eu optei pela especialidade de orçamento e finanças, que era a área que eu me dava melhor. As minhas melhores matérias são direito administrativo e aço. E eu escolhi essa especialidade, eram 28 vagas. O cargo, o salário não é muito alto. Porém, como ainda não tinha nenhuma aprovação na vaga, estava naquele desespero, não tinha sido nomeado ainda para nenhum cadastro de reserva que tinha passado, que era um concurso com conteúdo muito interessante. 2022, não sei se você lembra, teve o TCU e a CGU. E aí eu falo exatamente na área que eu estou ali fiz essas provas, estudando essas provas. Então, aproveitei o embalo do conteúdo e fiz também para isso que eu estou atualmente. Aí eram 28 vagas, tenho 16, foi a primeira aprovação dentro das vagas, foi um dos dias mais felizes da minha vida. e eu devo tudo a esse cargo que eu estou atualmente, estou muito feliz nele, mas foi um choque porque, poxa, vou me mudar, vou ter que ir para outro estado. E eu sabia que não era o cargo fim, no primeiro momento eu pensava que não seria o cargo fim. E aí eu continuo estudando. Aí, olha o que aconteceu, professor. em 2022, no mesmo ano que eu fiz essa prova e fui aprovado nas vagas, saiu um edital para o concurso do TCE Goiás. Esse tribunal de contas que foi aprovado agora. A nomenclatura do cargo utilizada anteriormente era na lista do controle externo, mas é o mesmo cargo de auditor que é a entrada da população. E eu fiz essa prova porque eu pensei, não, já vou me mudar para Goiânia, área de controle, tribunal de controle, contas, vou aproveitar que eu já estarei lá e vou fazer uma mudança já lá mesmo de um cargo melhor. Fiz a prova em novembro de 2022, foi aprovado mais fora da vaga, foi aprovado no cadastro de reserva. E esse concurso de 2022 foi muito atípico pelo fato de que o edital foi com prazo de validade de seis meses e prorrogáveis. Caramba! Ou seja, eles chamaram basicamente os 25 aprovados das vagas, aí depois fizeram umas quatro reposições, mais ou menos, eu não lembro o que é o exato, e a validade acabou. E eu fiquei muito chateado porque minha posição era 71, mas muitos concursos de controle, de matrônia, de controladoria estaduais, com prazo de validade considerável, geralmente eles chamam muita gente. Então, eu tinha expectativa de chegar na minha posição, só que aí o edital saiu com seis meses e prorrogado por mais seis. Durante o concurso alterava o edital pra colocar improrrogado. Foi só decepção. Mas, vim pra cá, peguei um certo, uma mágoa, né, desse concurso e tal, porém continuei estudando, fazendo prova, até que, chega, esse ano de 2024 e sai o edital de novo. E aí, agora com especialidades pra controle externo também e jurídica. E aí, eu fui, me inscrevi, eu tava muito irresignado, porque, poxa, uma lista imensa de aprovados cada regém, eles não aproveitavam quase ninguém. Eu não fui aproveitado, eu vou ter que tudo sujeitar a fazer mais uma vez esse concurso. E eu lembro, e é engraçado que no meu órgão, vários amigos, colegas analistas também, estudaram pra concurso ainda, e começou o burburinho deles falando desse concurso e eu, toda vez que eles começavam a falar do PCA, eu saí de perto. Eles vão rir na hora que eles forem ver esse vídeo. Tomara que o teu chefe não veja essa entrevista, né, porque ele vai saber que tá todo mundo estudando pra concurso, ninguém tá gostando muito de ficar lá, né? Eu prefiro que ele saiba que aí qualquer coisa ele muda o plano de carreira do meu carro. Mas, enfim. Ele também. tá estudando, né? Mas, enfim. E aí eu saí de perto, eu não queria que ninguém falasse esse concurso pra mim, porque eu tava realmente muito magoado. Só que aí, é uma coisa, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente quer melhorar a vida, a gente percebe que a gente não pode ser muito orgulhoso. É, dá um resultado. Não pode. Fiz a inscrição e fui fazer a prova. Aí foi engraçado porque eu não fiz basicamente nada de diferente do que eu fiz em 2022. A diferença é porque em 2022 eu fiz pra área de controle externo, aí, esse ano, eu fui pra área jurídica. Só que as matérias, caiu o controle externo, caiu a história governamental, caiu o direito financeiro, o direito externo ou não é abrangimento a parte de ato e eu, a diferença foi basicamente essa que tinha menos vagas, a área jurídica só tinha 9 vagas, enquanto o controle externo tinha 22. Fui fazer e eu aproveitei o mesmo material que eu tinha em 2022, a mesma legislação, com a sua adaptação, é claro, né? E a diferença foi que eu tinha que estudar também o precedenciário, que foi uma matéria que não caiu em 2022, não caiu esse ano pra competição, mas caiu pra área jurídica. E olha o que aconteceu, Marcelo. Eu não estudei previdenciário com o preste, porém, restante da prova, a tarde, final da tarde, já não tinha mais ninguém no meu trabalho, eu já tinha entregue porque eu tinha que entregar, você tinha que ler, aí eu senti de ler a lei do regime próprio de Goiás. senti. Quando foi no domingo, uma das provas da discursiva, uma das questões da discursiva, era exatamente o previdenciário e eram cinco perguntas, e das cinco perguntas, três foi o regime próprio de presidente de Goiás. E o outro foi, e eu respondi, lembrando que o professor fez na sexta, e a discursiva desse meu cargo foi muito pesada, porque foram 90 provas corrigidas, e apenas 25 conseguiram o mínimo, que era a metade da nota. Então, se eu não tivesse tido essa luz na frente, eu não sei, eu não sei, mas isso mostra que a gente também, apesar de tudo que a gente faça, às vezes a gente precisa contar com a sorte. uma vez, eu acho que foi na prova de consultor da Câmara dos Deputados, eu tinha lido também, era sobre o RDC, o Regime Diferenciário de Contratação, eu estava trabalhando com isso na época no TCU, e aí, não sei porquê, na semana da prova eu olhei o que não tinha caído na prova objetiva, e falei, cara, isso aqui não caiu, e eles vão cobrar em alguma coisa, eu li isso, era a discursiva. Então, às vezes você precisa de um pouquinho de sorte também, não tem jeito, senão, é claro que a competência, o esforço, mas não dá, às vezes a sorte ela é bem-vinda. O que você acha que na tua preparação para o TCE Goiás, o que você acha que você fez de certo e de errado na tua avaliação, olhando para trás, sabendo evidentemente agora, sabendo que deu certo desse jeito, o que você acha que isso aqui foi uma coisa que eu fiz, que foi bacana, e não, essa outra coisa aqui que eu não faria de novo? Pergunta difícil, eu vou começar, eu acho que pelo que eu fiz de errado. De errado é fácil, é já, né? É, toda a aprovação é fácil, né? Mas, olha, eu acho que eu posso dizer que eu podia ter me dedicado mais a treinar discursivas para a área jurídica, porque, embora foi o Tribunal de Contas e ele cobrou, no concurso, cobrou muitas questões e conteúdo da área de controle, como eu disse, a auditoria governamental, controle externo, cobrou a administração geral, a administração pública, então eu tive que estudar gestão de projetos, processos, que é uma matéria que quem faz exclusivamente concursos da área jurídica não tem que estudar, mas eu tive, eu já tenho a minha base, construí minha base nesses concursos de controle e um pouco de gestão, de administração, e porém eu tive que revisar tudo isso e eu sinto que eu devia ter dado um pouco mais de atenção para algumas matérias da área jurídica, que a outra, inclusive, o exemplo que eu dou na questão de idade exclusiva foi o processo civil e cobrou algo que não é tão do outro mundo para a nossa área jurídica, coisa julgada e eu sinto que se eu tivesse feito o mínimo de ler alguns artigos de certificação da coisa julgada, eu teria tirado até uma nota maior. Não foi uma nota ruim conseguir, aprovado, inclusive, dar objetivo para a discursiva, eu pulei quatro corrupções, porém, eu sinto que eu podia ter dado um pouco mais de atenção para esse conteúdo porque eu sabia o edital disso. A discursiva vai ser apenas conhecimentos específicos e de conhecimento específico ele só tinha direito, as matérias de direito e a administração geral. Então, o controle externo não ia ficar na discursiva, o controle governamental não ia ficar na discursiva, então, eu acho que eu podia ter feito isso de diferente. Na sua preparação para a discursiva, você treinava, quantas, você treinava um número específico de discursiva por semana, você chegou a fazer algum curso, como é que foi a tua preparação? Para a discursiva, sendo bem sincero, para esse concurso do PCF, eu não fiz muito treinamento, porém, eu já treinei ao longo desses anos, já fiz muito treinamento e é a minha maior habilidade que você perguntar o que é que você faz de melhor nessa área de concurso, é deduzir, é interpretar texto, é responder questões e acertar aquela questão quando você tem dois itens, dúvida, aí você sempre marca certa, pelo contrário, eu sempre marca errado. mas, enfim, a minha maior habilidade é esse treino, é esse treino, tanto pelo meu trabalho, pelo que eu trabalhei nos últimos anos, mas porque eu treinei muito para alguns concursos, porém, para esse, eu não treinei muito, eu acho que eu fiz uma discursiva a cada 10, 15 dias, até porque eu peguei um pós-edital pouco por dois meses, se eu não me engano, apenas, porém, eu já sabia muito o estilo de cobrança da FG Play, eu já tinha feito, inclusive, eu treinei muito a discursiva para o concurso da Câmara dos Deputados em 2023, foi outro massacre que eu passei na minha vida, porque eu queria muito esse concurso e, apesar de eu ter ido muito bem em conhecimentos específicos, eu fui péssimo em conhecimentos gerais, em conhecimentos internos, outra dica, não negligenciar conhecimentos gerais, especialmente no concurso de altíssimo nível como a Câmara, a TCU, não façam isso, mas, enfim, então, o estilo da FGV eu sabia muito, né, e, mas, assim, uma coisa que me ajudou muito na hora da prova, né, e algo que eu faço, Marcel, desde 2013, quando eu estudei para o Enem com 17 anos para entrar na Universidade Federal Ceará, que é o quê? esquematizar a resposta, antes de escrever qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é, a FGV está me cobrando cinco perguntas de direito previdenciário, inclusive, ela fez isso numa folha que só tinha 20 anos, eu tive que escrever cinco respostas com 20 linhas, mais do que nunca precisava esquematizar, então, vamos lá, primeira pergunta, eu não me engano, ela perguntou dois princípios da Seguridade Social, dois princípios sobre princípio X e princípio Y, aí, outra pergunta, era um caso concreto, fulaninho vai ser analista, ele vai precisar de quanto tempo para se aproveitar, alguma coisa assim, fui escrevendo as informações sistematizando, veio na hora de passar a linha, e aí, eu acho que isso, você vai concordar comigo, porque eu já vi até um vídeo que eu falo sobre isso, mas, tem muitos professores que discordam da gente, eu não fiz rascunho, eu odeio fazer rascunho, eu não sei se você, em todos os meus cursos de discursivas, eu falo para não fazer o rascunho, eu tenho horror de fazer rascunho, porque eu acho que é a maior perda de tempo, porque você sempre muda a resposta, você sempre muda o que você vai escrever, então você leva o dobro do tempo para escrever, então, é engraçado você falar isso, porque isso não foi combinado, e assim, eu defendo isso sempre, em todos os meus cursos de discursivas, eu defendo a resposta esquematizada, o esquema, e depois você passa a linha com aquele esquema e vai direto, você não faz o rascunho, é engraçado isso, porque eu acho que é o que dá certo, e as pessoas, às vezes, elas não têm coragem de fazer isso, é claro que você tem que treinar isso antes, você não vai chegar na prova, eu inventei uma forma aqui de fazer agora, mas eu defendo muito essa ideia de você não fazer o rascunho, você esquematizar a resposta, colocar ali as palavras-chave, e a partir dali você passar para o texto definitivo, perfeito, eu concordo muito com isso. Eu acho que o ponto principal que você falou, Marcelo, é, se a gente não treina, e vai na hora da prova você treinar, realmente não tem a mínima condição de a gente fazer isso sem rascunho. Porém, se a gente já não treina, já vai ser bem difícil, né? Então, quando a gente treina, a gente sabe como a gente escreve, e sabe o que esperar da banca, exclui. É incrível. as conduções, as preposições, a ordem que eu escrevo as coisas não muda de uma prova para a outra. É impressionante. Eu vou sempre terminar se tiver uma conclusão que ficou conseguinte, eu sempre vou usar entretanto, não entanto, não muda, não muda. E sempre vou repetir a pergunta, ah, eu sei que a banca quer que a gente, toda vez que for fazer a resposta de uma pergunta, repita a pergunta. Então, esse tratando do pulaninho que vai assumir o cargo tal, para ele se aposentar, ele precisará. Então, assim, quando a gente já sabe o que a banca espera e já treina antes, se a gente sistematiza antes, vai ser muito de boa a gente fazer, a gente fazer a resposta sem ter que fazer a rasturra. Perfeito. Mas já vai precisar disso, esse treinamento antes. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você, obviamente, você estava já trabalhando enquanto você estudou para o concurso, como é que você conciliou isso? Porque, esse é um problema, entre aspas, a gente tem dois problemas, o excesso de tempo e a falta de tempo, que às vezes, com muito tempo disponível, você acaba fazendo besteira. E com pouco tempo disponível, você tem que racionalizar o teu tempo ali. Como é que você conseguiu conciliar isso? É legal essa outra pergunta, especialmente a parte final, porque eu passei pelas duas coisas. Na Covid, todo mundo ficou brancado em casa e eu tinha todo o tempo do mundo. e eu lembro que nessa época eu fazia uma coisa que era péssimo para a minha mente ansiosa, que era querer cronometrar os segundos, os minutos e horas que eu estava fazendo. Mas me ajudou em uma coisa apenas, eu percebi que o líquido que eu tirava era tão alto, porque eu acordava, aí eu tinha a manhã inteira, parava, e depois do almoço, aí depois do almoço eu vou render. Aí eu ia para o telano todo dia, aí eu via que a hora tinha perdida. E aí eu percebi que quando eu tive menos tempo e consegui me organizar, eu consegui render mais. porém foi um grande desafio, antes mesmo desse meu cargo público, eu já tive um emprego como terceirizado na Secretaria da Saúde no Ceará durante quase dois anos. E lá eu trabalhava 44 horas. Então eram nove horas por dia, mais horas do almoço do que o da quinta e oito horas na sexta. Hoje é um pouco melhor porque são 40 horas. Então, oito horas por dia no almoço. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo e, como eu falei em outro momento, eu não sou o melhor exemplo dessas pessoas que seguem coaches e tal porque eu tentei de tudo que me dava melhor para mim. Então, teve época que eu via que eu me dava melhor acordando às três da manhã, estudando de umas três e meia até às sete e aí eu ia para o trabalho. Quando eu chegava do trabalho, eu simplesmente jantava, via uma Netflix cozinha e oito da noite já ia dormir porque eu rendia mais de manhãzinha sem estar completamente cansado do trabalho. Só que aí teve um momento que eu não conseguia mais acordar de madrugada. Aí eu inverti. Acordei já na hora de trabalho e eu trabalho, voltava do trabalho e precisava estudar um pouco, duas, três horas depois do trabalho e depois ia dormir. Então, teve essa alternância e pro TCE eu peguei muito pós-editar. O edital foi tudo muito rápido. Anunciado, teve o edital, já saíam dois meses até a prova. Basicamente, eu aproveitei o tempo que dava depois que eu chegava do trabalho, mas eu não tinha aquela meta de tantas horas por dia. Ao meu almoço, no trabalho, eu precisava também aproveitar e nas horas que no trabalho eu não tinha nada. Eu entregava o que me pedia, eu sobrava um tempinho ali. Sempre usando esse headphone, botava, eu uso muito o som de chuva, de ondas, pra poder abastar os ruídos ao redor. E fazia, estudava do jeito que dava, com os resumos, fazendo questão. Então, realmente, era se vira nos trinta. Caramba, você fala acordar de madrugada, acho que a única época da minha vida que eu conseguia acordar de madrugada foi na época da Copa do Japão, em 2002, que eu ia dormir umas oito da noite pra levantar às três e meia da manhã pra ver o primeiro jogo, depois tinha o outro às seis e o outro era às oito da manhã, sem condições. Normalmente, hoje em dia, eu tô chegando em casa, às vezes, essa hora da balada, mas assim, mas a gente tem que, é o que a gente conversou, não existe receita de bolo, é claro que a gente faz as entrevistas, e cada caso é um caso, as pessoas têm que saber aquilo que funciona melhor pra elas, às vezes, você fez o teu teste, de madrugada funcionava, no outro momento não funcionou tão bem assim, o importante é sempre estar estudando, eu acho que essa é a grande lição, não importa o momento, quem quer, dá um jeito de estudar. Como é que você faz as suas revisões? Esse é um ponto que a galera costuma ter muita dúvida, será que eu tenho que fazer mapa mental, ou eu vou comprar o mapa mental, ou eu posso fazer de outra forma? Como que é a tua metodologia aí pra revisar o conteúdo? Olha, hoje, principalmente pro PCE, eu tinha muito material que eu próprio fiz, construí, ao longo dos anos, então não foi coisa de mês, foi coisa de anos mesmo, e eu demorei muito a aprender a revisar de uma forma que eu via que funcionava comigo, mas basicamente, por meio de sete de questões e as questões dos próprios TDFs, eu ia fazendo as questões e toda vez que eu apertava alguma questão, ou porque eu chutei, ou então toda vez que eu errava uma questão, eu fazia uma anotação no Word, eu abri o Word e anotava com as minhas palavras e às vezes se era um item muito grande, eu copiava e colava. E aí eu criei arquivos que eu chamo de pontos importantes pra revisão, eu tenho uma pasta no meu drive e aí eu tenho de todas as matérias possíveis e imagináveis, pontos importantes pra revisão. E aí, dentro desse ponto importante, eu separo com matérias, então tem um administrativo, um art, um controle de perna, por exemplo, eu clico na pasta e aí eu vou para o assunto. Então, em arte eu vou ter um ponto importante pra revisão de crédito adicional ou de suprimento de fundos. Aí eu clico lá e aí é muito interessante por quê? Porque esse mesmo arquivo de crédito adicional que eu tenho de arte, eu tenho ele desde 2020 pra 2021, por exemplo. e aí eu fui enchendo ele de toda vez que eu ia fazendo questões internacionais e ia revisando. E aí dentro dele vai ter lá FGV, SEBRASP, César do Rio, AOCP, que é a banca do concurso que eu estou agora. E aí eu relia. Então, são materiais que eu construí ao longo do tempo que eu fui estudando e eu sempre fui aproveitando e sempre relevo. Só que eu não reviso só assim. Eu também reviso alguns PDFs que eu tive principalmente com o controle externo e alguns assuntos de direito administrativo. Eu abri o PDF no Adobe e ia fazer meus marca-textos e aí eles eu só leio o marca-texto. Controle externo inteiro eu revisei pro TCE o mesmo com marca-textos. Eu tinha feito isso em 2022 compro o TCE de Goiás em 2022 e eu aproveitei os mesmos PDFs que foram marcantes e só remis os marcantes. E a outra forma de revisão é revisão de véspera. É entrando no YouTube pesquisando vídeos e você tem muito inclusive de app LRF esquematizada ou então saiu o concurso do TCE em janeiro. Aí você vai ter lá resolução de questões o TCE Brás que o TCE é Rio de Janeiro. Eu faço muito isso porque além dos cursos que a gente compra dos sites de questões que a gente assina tem muita coisa boa e gratuita no YouTube especialmente pra revisão. Então se você já tem uma base e eu me contei que eu tenho uma base em muitas matérias isso é ótimo pra revisar especialmente de prova. Então foi basicamente isso meus pontos importantes com resolução de questões alguns presentes privados e esses vídeos de revisão de pé para o mundo do público. Bacana. Eu tinha uma colega que passou comigo no TCU e ela fazia isso de anotar as questões que ela errava mas ela fazia um caderno que ela chamava Caderno da Raiva e o Caderno da Raiva era isso ela anotava tudo que ela tinha errado ali pra ela fazer a leitura daquilo perto da prova que é justamente o ponto em que ela em tese não saberia. E o dia da prova Leonardo o dia da prova você teve algum perrengue fazendo ali a prova você fez a prova na sequência que ela veio ou você começou por uma disciplina que você sabia melhor como é que foi aquele dia do teu concurso aí? Bom como é que eu faço? geralmente como conhecimento específico tem um peso maior de ponto do que conhecimentos gerais eu começo com conhecimento específico e depois eu vou pra conhecimento gerais e geralmente funciona comigo por dois motivos português tem geralmente muitos textos na interpretação de texto que toma tempo e é cansativo e tem geralmente matérias exatas então rasguei lógico tem que fazer conta são coisas que vão transcando e às vezes não tem a maior pontuação e aí eu prefiro gastar o índice da minha energia lá eu tô lá ativo com o curso específico e depois vou pra coisa geral nesse dia do TCE específico como não teve essa diferença de pontuação o que é que eu fiz peguei português da FGV que todo mundo ama com todo o coração muito divertido uma querida uma querida aí eu deixei falar fui para começar com as matérias que eu gosto na área geral com o trono externo a atividade governamental fui fiz essas questões legislação e depois fui para as questões de procedimento específico que eram as questões de direito e de administração geral e pública resumindo eu deixei por último comigo funcionou eram 15 questões eu acertei 13 eu acho fiquei muito feliz então mas foi isso que eu fiz e aí para a discursiva foi a tarde foi muito rápido foram só duas horas foi um desespero porque eram duas horas duas questões e apesar de as questões terem curtas as respostas que era cada questão eram 20 linhas como eu disse para você a nossa querida FGV fez o favor de botar 5 perguntas de previdenciário e 3 de processo civil aí eu tive que me virar no 30 para fazer o esquema da resposta depois criar a resposta mas até que deu certo porque eu consigo escrever rápido sem deixar a letra feia ou riscar muito sem muita rasura e aí basicamente foi isso isso é bom porque a minha letra é horrorosa e para eu fazer uma letra no mínimo legível eu gasto muito tempo por isso também que eu desenvolvi a técnica de não fazer o rascunho senão eu ia ficar 11 horas na prova fazendo aquela letra para alguém conseguir entender como é que foi a sensação de ver o teu nome na lista de aprovado até porque você já tinha uma mágoa anterior como você falou então como é que foi aquele momento ali que sempre é um momento muito legal é um momento tenso porque alguém fala saiu o resultado e aí você vai olhar aquilo ali caramba e agora será que deu certo como é que descreve aí a tua sensação de ver o teu nome na lista de aprovado foi foi um lista de sensação primeiro saiu o resultado da prova objetiva e aí no resultado da prova objetiva eu já estava dentro das vagas mas eu estava em nome eram nove vagas eu estava em nome porque de quinto ao décimo estávamos empatados na nota objetiva e aí pronto né FGV não coloca cronograma e aí aquela expectação meu Deus o que eu vou fazer até sair a discursiva e eu estava com muito medo porque eu não sabia se eu tinha se eu tinha saído bem na discursiva e parou que eu sou responder as questões mas eu sabia que uma pergunta de previdenciário eu já tinha errado ou de previdenciário eu não sabia e a outra de ir para concursiva uma eu ainda tinha errado pelo espelho que a FGV divulgou logo em seguida então eu parava como é que vai ser perdão pelo palavrão mas meu Deus como é que vai ser eu falo palavrão imagina nunca né pois é aí enfim e aí eu fiquei com a expectativa aí o que é que eu fiz eu peguei eu peguei a FGV e aí eu fui vendo vários concursos da área de controle dela de 2024 para poder calcular o tempo que ela demorava eu fui divulgar a objetiva discursiva e aí eu fui chutei pelos meus cálculos a discursiva vai sair no dia eu chutei lá e saiu nesse dia dia 10 dia 10 de agosto vou sair a discursiva eu vi e ela ainda não bota na ordem ela não bota na ordem e não soma a nota com a nota objetiva aí eu pego no Excel pedi para o meu amigo me ajudar a fazer um Excel tomei tudo aí eu vi que eu estava no fim só ali eu já fiquei muito feliz só aqui considerando tudo que eu já passei na minha vida e o que eu passei com esse ordem no último concurso eu não eu vou esperar sair o resultado definitivo sem recuso para poder eu comemorar vai que o cara é uma família e erraram eles erraram a FGV divulgou o resultado definitivo já com a homologação do concurso no dia 25 de agosto quando a gente eu entro no grupo dos aprovados no WhatsApp o pessoal da engenharia começa a falar ela não considerou os nossos recursos porque a gente recorreu a nota aumentou e ela só repetiu o resultado provisório da discussão da engenharia e aí algumas pessoas da engenharia saíram com a nota errada teve que ter republicação no dia 1º de setembro não 1º de outubro isso foi dia 25 de setembro aí no dia 1º de outubro tem que ter reediptação com a homologação inclusive porque ela errou a planilha da engenharia é legal é uma coisa maravilhosa já estamos acostumados mas assim foi um misto de vingança é um alívio eu consegui alívio vingança é um bom mas foi mas eu acho que o alívio é a palavra maior porque Marcel eu estou exausto fisicamente e mentalmente desde quando eu comecei a sua prova eu estou exausto então tudo que eu queria era ter uma aprovação dentro das vagas no meu órgão bom um plano de carreiras bom e com o trabalho que eu me identificasse e eu acho que eu consegui isso no PCF bacana então o alívio com certeza é o que mais me definiu quando eu vi meu nome é mas as vezes a raiva ela motiva a gente eu sempre falo isso que aqueles discursos de coaching de autoajuda aquela é bobagem você quer se motivar você tem que ter raiva de um negócio aí você quando o cara está com raiva ele vai lógico não vai sair na porrada com ninguém mas eu estou dizendo é o combustível para você conseguir alguma coisa agora eu vou ali vou provar nem que seja para mim mesmo que aquilo ali é possível e sobre o nosso curso direção com cursos como é que você conheceu o curso como é que você conheceu o material eu queria que você falasse um pouquinho da importância na sua preparação do direção dos professores quais as matérias que mais te ajudaram queria que você falasse um pouquinho da sua história com o direção concursos quando a gente é concurseiro de muitos anos as datas meio que começam a se confundir então realmente eu não lembro quando foi que eu vi pela primeira vez o material do direção o que eu lembro é que na pandemia eu acho que foi Rock Friday de 2020 não, foi de 2021 estou em dúvida agora eu fiz a assinatura eu peguei uma promoção da assinatura do direção e anual e eu tinha acesso a assinatura ilimitada na época que era uma parceria do direção com concurso e eu gostei muito exatamente e eu gostei muito eu queria muito fazer essa assinatura porque na época eu não tinha eu não treinava fazendo questões que fazia pouco eu fazia muito por meio de PDFs e tal e aí eu vi essa oportunidade e pronto eu faço no mesmo site de questões com o PDF e eu eu me apaixonei tanto pela plataforma porque dentro do mesmo arquivo eu podia baixar tudo eu podia baixar vídeo eu podia baixar o PDF porém se eu não quisesse eu podia simplesmente usar a plataforma como se fosse um streaming eu via essa plataforma como um streaming porque tinha um texto eu simplesmente grifava os itens tinha do lado um bloco de notas e eu fazia algumas anotações depois eu baixava eu deixava do lado tinha os vídeos picotados então uma vídeo aula inteira por exemplo de licitações uma aula gigantesca tinha lá os vídeos então você clicava lá na página que ia falar sobre o ciclo de licitação aí tinha um vídeo lá do professor Eric falando de princípio um vídeo lá de 15, 10, 15 minutos passava depois tinha outro vídeozinho do lado aí eu podia ler o tempo e já clicava no bicho então tudo era muito prático e já tinha as questões do que é concurso então não precisava abrir a aba do que é concurso para fazer as questões eu já fazia dentro da plataforma de direção então essa praticidade me ajudou muito e foi exatamente na época que eu fui a Assembleia Legislativa do Ceará que eu passei no sétimo lugar para analistas de controle do governo foi quando eu fiz o concurso da SEAD que é o concurso que eu estou hoje de analista governamental de Goiás eu passei também dentro das páginas então assim foi me ajudou muito essa assinatura e até me perguntaram antes de dar entrevista quais eram os professores que mais eu me identificava na direção e aí eu sei você e o professor Eric da administrativa são as matérias que eu mais gosto e são professores assim o professor Eric tem um didático maravilhoso e ele consegue explicar tudo tão esquematizadozinho especialmente em matérias de administrativa que são muito tensas são licitação serviços públicos então é muito é muito bom e você como é que eu posso dizer isso de vez em quando você faz umas palhaçadas que torna a aula leve e a gente consegue fixar melhor o conteúdo e você também na sua na sua didática você tem uma coisa que eu me identifico muito quando eu fazia esses resumos de pontos importantes para a revisão que é o que? você às vezes compartilha conosco até porque faz sentido que você estudou também muito você compartilha com o nosso às vezes raiva de banca raiva da questão e aí você faz alguns comentários com raiva aí eu me identifico aí eu não esqueço mais xinga de vez em quando só um pouquinho xinga só um pouquinho e aí eu faço muito isso quando eu vou por exemplo eu chego lá e eu a tananã da SEP entende tal coisa esse tananã é um xingamento então assim esse tipo de coisa que os professores fazem aproximam a gente da matéria e tornam tudo menos infadão como eu falei antes muitas vezes a trajetória para um curso público ela é muito longa e não só longa e sofrida com reações e reprovações mas também às vezes é sanitária então mesmo que às vezes a gente não tenha eu nunca tive condição de pagar 400, 500 reais por mês para poder ter um acompanhamento personalizado de um instrutor que ia falar comigo toda semana eu não tinha como fazer isso eu só podia eu paguei a assinatura bianual de direção depois comprei cursos individuais em matérias individualizadas e eu não tinha como estar ali ao vivo falando com o professor que eu estou agora falando com você então quando o professor tem essa didática é meio que a gente na hora às vezes a gente se sentiu e está sozinho a gente olha e tal aqui o cara está brincando o cara está a gente que a gente passa então é muito legal isso torna mais tudo é bacana outro dia encontrei uma aluna num shopping aqui em Brasília ela falou olha eu sei que você deve a gente falar isso toda hora mas é tão engraçado e é tão bom eu só entendi com sócio público quando você falou gente isso aqui é o seguinte são três prefeitos que vão se juntar para roubar junto numa obra é isso aí ela começou a rir ela falou eu nunca mais ela falou lógico eu nunca vou escrever isso na prova mas aí eu entendi a lógica da coisa do consórcio que sei lá três municípios vão se juntar para fazer alguma coisa mas é legal eu fico feliz de ter esse retorno é claro que a gente trabalha aqui de um jeito muito sério mas eu conheço o lado do aluno porque eu já tive do lado de lá então eu sei que o que enche o saco às vezes você está eu mesmo outro dia eu estava semana passada eu estava gravando uma aula de resolução de questões tinha um enunciado que era gigante cara quando apareceu o slide na tela eu olhei ah não mas que saco esse texto aqui porque quando você está resolvendo a questão realmente você pensa isso você fala pô essa questão é um saco precisa de um texto desse tamanho para perguntar só isso mas fico feliz do elogio é bacana esse retorno positivo tem mais algum professor que você quer citar quer agradecer alguém que você se lembre ou vai ficar na dupla Marcel e Eric ai assim eu tive muito contato também com o que é o seu nome dele eu sou de contabilidade geral o Igor Igor Sintra não saiu isso o Igor Igor Sintra meu Deus porque o que acontece nessas aventuras que eu tive nesses anos teve uma época que eu perguntei a gente quer abraçar o mundo com as pernas então ao mesmo tempo que eu fazia o concurso para área de controle o aluno de controle está lá cuidando da sua vida do nada saiu o edital você faz tal canto salário 35 mil como que a gente vai querer fazer também é óbvio só que nem sempre combina e tanto que eu me aventurei um pouco na área fiscal por um tempo só que aí depois eu vi que não era para mim especialmente por conta de economia e principalmente de TI misericórdia mas eu tive que estudar muito com a habilidade geral e o professor do Sintra pelo amor de Deus teve uma época que eu senti que ele estava abrindo minha cabeça e ele colocando você vai entender isso tudo só que não com raiva nem nada eu estou meio que dizendo que ele enfiou conteúdo na minha cabeça de contabilidade geral porque eu sempre achei muito difícil e ele me ajudou principalmente na formação da base a entender contabilidade pública embora tenha uma sistemática própria tem o MFAP tem a NB e a CTSB a gente tem que conviver com a lei com a pílula 320 a vida então apesar disso a sociedade geral ajuda muito especialmente quando você vem do direito você não sabe o que é fato permutativo você não sabe o que é fato modificativo você não sabe o que é fato gerador entendeu quando a gente vai aprender que ela quiser a gente vê que a lógica é diferente do que a gente aprende no dia a dia é muito bom né o MFAP vai entender contabilidade geral bacana e quais são os teus planos para o futuro agora você se aposentou do mundo dos concursos pelo menos temporariamente a gente nunca sabe o dia de amanhã mas o que você pretende daqui para frente é ficar no TCE de Goiás tentar estudar para algum outro concurso quando aparecer qual é o teu planejamento aí assim como eu disse eu estou muito cansado e exausto então considerando que é um órgão bom as horárias de seis horas diárias o plano de carreira já é bom e há de restituração para melhorar ainda mais e é uma cidade que apesar de não ter praia eu sou de Fortaleza do Ceará e cresci no Nordeste então você imagina como eu devo sofrer com essa falta de umidade de praia mas peraí ou não Goiânia é uma cidade muito boa tem uma sua infraestrutura e encontrando tudo isso eu vejo o TCE Goiás como o fim de uma era de estudo para concurso e de um início para a continuidade que eu já sou servidor público dessa minha vida na gestão pública porém sabe então vai ter eu fico enjoado e sai a notícia de que vai sair um outro concurso do TCE 1 e o concurso é julgando em 22 apesar da notícia aprovada eu não fui muito ruim a nota de força eu não me engano foi 54 eu tirei 49 então vai que sai o TCU o importante é saber o seguinte se você tem alguma mágoa do TCU porque se você tiver com alguma mágoa do concurso do TCU aí você passa então você tem que criar uma mágoa quem sabe né e para a gente fazer o nosso encerramento aqui eu queria que você o espaço é teu do teu sucesso da tua conquista de novo te dar os parabéns pela tua conquista pelo seu sucesso eu sei que não foi fácil né e a gente passa por muito perrengue mesmo mas eu queria que você fizesse os agradecimentos aí para a família enfim para quem você quiser e deixar uma mensagem final né para os nossos alunos para quem estiver assistindo a gente com certeza sua família vai estar assistindo a entrevista e a mensagem final aí para quem continua na luta aí por um cargo público né eu queria que você aproveitasse esse teu espaço aí então nesses momentos que a gente está com derrota e momentos de muita tristeza e muito animado a gente vai e já derrota bebe magro cria magro da panga cria magro do Morgan cria anso aí talvez motiva a gente mas a gente tem que continuar tem que continuar com o futuro se a gente nasceu como um público tem outra opção uma outra opção é essa estudar é trabalhar é ir atrás dos nossos sonhos e a gente é criado de uma forma em que a gente sabe que o público é uma dessas opções dessas poucas opções que a gente tem então a gente tudo bem a gente lidar com a reprovação ter esse momento de derrota porém a gente não pode parar eu peço pelo amor de Deus não parem porque assim se vocês continuarem é uma fila eu sei que a gente ouve isso direto é uma fila é uma fila eu fiquei desanimado mas realmente é uma fila continuem vai dar certo muito perto de mim muito obrigado moçada eu conversei aqui com o Leonardo queria agradecer mais uma vez sua participação a honra de ter te entrevistado muito bacana ouvir a tua trajetória e ouvir a lição de vida eu acho que aqui a história que cada um conta ela é sempre diferente porque cada um tem a sua história não existe a receita de bolo o que existe é algo que deu certo e às vezes deu errado também durante muito tempo mas no final das contas o que importa é você ser aprovado eu sempre falo que o concurso público ele é uma das poucas coisas no nosso país que ainda tem a meritocracia de importante é algo que você se esforça e você vai ter o retorno não é algo do jeitinho brasileiro não é algo do trambique é claro que existem às vezes algumas falhas no processo mas o concurso público a gente quando não passa você escuta muito ah, são cartas marcadas não, não são não quem estuda passa no concurso então eu acho que é sempre muito importante a gente frisar isso e parabenizar de novo a conquista e agradecer a tua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente de ter contado a sua história foi muito bacana e de novo foi uma honra ter participado da sua entrevista e eu espero que as pessoas tenham tirado as lições tenham gostado da entrevista vejam revejam os familiares do Leonardo vão ficar muito orgulhosos de tudo que eles encontrarem aqui e que cada um possa se espelhar naquilo que deu certo com o Leonardo e naquilo que deu errado também para tentar corrigir as falhas e um dia vocês estarão aqui sendo entrevistados e contando a história de